Pai, coloca pra você, né? Não, ele vai tirar a boca. Vai, calma, vem aqui. Vai, mas você tá passando. A porta vai fechada. Eu estou aqui na porta a fazer Pois eu preciso entender o porquê deste vazio Há tempos estou clamando a ti E de força, de força, cheguei até aqui Mas agora há tristeza E espero novamente me adormentar Enfim aquele anjo amigo Que sempre me alegra E traz a esperança E junto recomeço na minha vida Todos não entendem Não sentei o que o meu coração esconde Pois apenas através de uma lágrima Na madrugada é como os pensamentos Ao longo da vida se expressam Não olhe os meus erros Perdoe as minhas faltas Que comento a cada dia Sei que o Senhor tudo sabe Então venha novamente Enxugar as minhas lágrimas E vi aquele anjo amigo Que sempre me alegra E traz a esperança E junto recomeço na minha vida Através dessas palavras A fé que me envolve As minhas forças renovadas E a certeza De um amanhã com alegria Amém 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 Amém